Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Spínola e hoje nós vamos conversar a respeito de prevenção às drogas, especialmente a questão de dependência química e ações de mobilização da sociedade. Para detalhar tudo isso, recebo aqui virtualmente a companhia do diretor da organização FreeMind, Paulo Martelli. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu tempo e as suas informações aqui. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os internautas, a todos que vão nos assistir agora ou depois. Eu é que agradeço a oportunidade de sempre tocar informações, informações, porque um dos alicerces que a gente tem de prevenção é a informação. A informação baseada em evidência científica é fundamental. Com certeza, e isso você tem bastante informação com evidência científica e um trabalho muito forte de mobilização junto à sociedade. Vamos começar conversando, Paulo, a respeito do que caracteriza a dependência química. Quais são os principais itens que mostram realmente a dependência? Durante muitos anos as pessoas achavam que a dependência química, o alcoolismo, o maconheiro, o cheirador era um problema moral. E com o advento da ressonância magnética, a partir do momento de 1940, 1950 ali, começou a perceber que existia um problema realmente cerebral que acontecia. E hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde e várias outras entidades, a dependência química é uma doença, que é uma doença crônica, como um diabetes, como uma hipertensão, que não tem cura, mas tem tratamento e tem prevenção, né? E que as pessoas podem conviver com essa doença desde que façam uma série de medicações. Essa questão de não ter cura realmente é importante, né? Porque realmente mostra que a pessoa precisa estar em vigilância constante para não cair em tentação, como disse. Perfeitamente, perfeitamente. É por isso que a gente fala que o importante é a prevenção. Se a gente não der uma atenção muito grande à prevenção, depois que acontece, eu posso falar porque eu sou diabético e hipertenso, né? Então tem que tomar todos esses cuidados. lá atrás, eu poderia ter prevenido se eu soubesse de algumas coisas que hoje eu estou tendo que fazer. E a dependência química é a mesma coisa. Paulo, quais são as estatísticas principais em relação ao número de dependentes no Brasil? É um número muito grande? É, na realidade, o último levantamento que tivemos aí, que foi faz algum tempo, era em torno de 8 milhões de dependentes químicos, que interferiam na vida de mais 23 milhões de codependentes. Estamos falando aí num total de mais de 30 milhões de pessoas. Você imagina como isso é uma doença realmente que interfere na sociedade como um todo, na dinâmica da sociedade, enfim, em tudo que a gente possa correlacionar a isso. Esses codependentes, eles são o núcleo familiar que se ocorre em torno? Exatamente, em torno de 3 ou 4, em média, dentro das famílias. Então é o pai, é a mãe, é uma tia, são os irmãos, e a codependência também já está caracterizada como uma doença, porque as pessoas entram em pânico de tanto que convive com toda essa situação. Sofrimento generalizado ali acaba afetando todo mundo e levando esses codependentes, por vezes, a outros sinais, como depressão, pânico, etc. Pode ocorrer também? É, vários. Para você ter uma ideia, Francisco, tem casos, inclusive, que os familiares chegam num estado tão desesperador que preferem distanciar desse dependente químico, jogar ele na rua e pagar para ele um dinheiro mensal para ele consumir a droga até ele morrer. De tal é a situação crítica que isso acontece. E olhando do outro lado, você vê que a questão de tratamento ainda no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, porque a dependência química é uma doença multifatorial, muito complexa, e ela é por indivíduo, ela, em cada indivíduo, é de uma maneira, ela tem também situações emocionais que interferem, então, ela é muito complexa, e que se não houver um trabalho em conjunto de toda a sociedade civil, dificilmente a gente vai conseguir resolver essa situação. Alguns números, só para vocês terem uma ideia, de cada 10, bom, primeiro o número geral, de cada 200 dependentes químicos, ou seja, que tem doença, somente 1, ou seja, 0,5%, fica limpo para o resto da vida. Uma entre 200, ou seja, 0,5%. No caso de quem faz o tratamento, seja aí qual tipo de tratamento for, e é um tratamento prolongado, e que depois tem que se manter, de cada 10, 3 ficam limpos por um ano, e só um para o resto da vida. Então, acaba sendo 10%, ou seja, de 0,5%, aumenta para 10%, 20 vezes mais para quem faz o tratamento. Aí você fala, então é só fazer o tratamento, tá bom. Aí você pega 8 milhões de dependentes químicos, nós temos hoje no Brasil, o último levantamento aí, em torno de 8 mil, 10 mil leitos, no máximo aí, em qualquer tipo de atividade que possa fazer tratamento. Se você pegar aí os CAPs, que são atendimentos ambulatoriais, é menor esse número. Enfim, é muita gente para pouco atendimento. E é uma coisa tão complexa que eu volto a falar. A gente começou a mobilização free mind, discutindo a questão das drogas em 2013, mas em 2014 a gente começou a entender o seguinte, tudo bem, tem um monte de gente aí cuidando de tratamento, cuidando de ressocialização, o nosso foco vai ser prevenção. E aí a gente começou a bater, bater, bater na TLEC de prevenção, para justamente ajudar a se criar uma grande rede no Brasil de se fazer prevenção. Entrando já nessa questão da prevenção, eu quero colocar o aspecto do contato inicial com as drogas. Ele se dá normalmente, ou em regra, não sei, aí é a minha pergunta, por meio das drogas lícitas? Exatamente. O que acontece é o seguinte, por isso que eu falei que é uma doença multifatorial e muito complexa. Obviamente que, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade das drogas lícitas são o equivalente a mais de 10 vezes das drogas ilícitas. Ou seja, isso acontece porque a droga lícita é muito mais consumida do que a ilícita. Ponto. E o que acontece é o seguinte, é a experimentação. Quando a experimentação acontece muito cedo, a probabilidade de chegar a uma doença de dependência química é maior. Então isso é uma relação matemática. Então se um adolescente ou uma adolescente com 14 anos começar a beber embalada toda semana, no que a gente chama de modo bing, que é beber muito e rápido, segundo as pesquisas, a probabilidade dele ter dependência química é de 46%. Com 15 anos cai para 43%, com 16 cai para 39%, eu não lembro os números exatamente. Com 21 cai para 6%. Então se fosse para dar um recado aos pais que estão preocupados se seu filho vai ser dependente químico ou não, atrase a experimentação de drogas lícitas e ilícitas por parte dele. Às vezes um pai está bebendo uma cerveja, acha que um filho tomou um fogo, ele é machão, é o porra, meu filho de 15 anos tomou um porre aí e está beleza. Não, ele está na realidade prejudicando o filho dele e mais. O problema principal, Francisco, é o cérebro, porque é uma doença que danifica o sistema cerebral. Ou seja, você tendo uma pessoa que usa precocemente as drogas, ela pode criar deficiências no processo de aprendizado desse jovem. Ele pode ir lá na frente, no ensino fundamental, no ensino médio, numa faculdade, ter um déficit. E às vezes você fala assim, pô, tem um cara que tem muito mais sucesso profissional. Então o que a gente procura falar para os pais é o seguinte, na realidade, quando você tem essa atenção ao seu filho, você está protegendo ele e mais, você está ajudando para que ele tenha um futuro profissional de sucesso nos estudos e na vida e na carreira. Paulo, aproveitando exatamente isso que você falou aí da atenção dos pais, eu queria que se você fizesse um link aí rapidamente, o quanto possível, entre isso da questão da prevenção na família, baseado em quatro palavras que vocês colocam, como atenção, um amor exigente, um acordo e acompanhamento, e a relação disso com o amor ser o principal instrumento de prevenção. É, fazendo uma contextualização, isso daí a gente marketeou, como eu sou da área de comunicação, a gente marketeou o que foi pesquisado à ONU, através do escritório de políticas de drogas deles, que é a ONU DC, eles criaram inclusive uma cartilha chamada habilidades parentais. O que que são habilidades parentais? É desenvolver habilidades para os pais lidarem com os filhos. É isso, mostrou, né? E na realidade, são cinco as habilidades parentais que é colocada pela ONU, e eu, em 2017, tive o prazer de entrevistar o doutor Gilberto Guerra, que é um italiano médico-psiquiatra, que acompanhou essa pesquisa, e eu vi a apresentação dele, né? Então, assim, a primeira coisa é a questão da comunicação. Você precisa ter uma boa comunicação, e você que é da área de comunicação, você sabe que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, muitas vezes os pais falam com os filhos, mas os filhos não entendem. E aí o pai acha que o problema é o filho. Não, o problema é ele, porque ele é o emissor da comunicação. Então, se o Francisco aí, como âncora da Assembleia, falar alguma coisa e que o seu público vai entender outra coisa, o responsável pela emissão da comunicação é o Francisco. Então, o Francisco que tem que ter um feedback, e saber entender o feedback do ouvinte, ou no caso que eu estou falando do filho com relação ao pai, para ele entender que a comunicação é fundamental para que você tenha um feedback do seu filho, para ver se seus filhos estão entendendo o que você está falando. O segundo ponto é a questão do... Em inglês fala encorajar o seu filho, motivar. Então, é você ter essa habilidade de quando o teu filho está passando uma situação difícil, está passando uma situação na escola, uma situação com amigo, uma situação de relacionamento, você saber motivar ele e, ao mesmo tempo, fortalecer. Porque a autoestima é um dos pontos principais da resiliência na questão da proteção com relação às drogas. Porque, se não, se o teu filho não tem esse vínculo forte com você, ele vai ter com terceiros, e se os terceiros forem errados, ele vai entrar no mundo das drogas. O terceiro é a questão da motivação, de você estar sempre motivando o seu filho a fazer coisas, coisas boas, ele está ali num processo. O quarto é o que a gente chama de limites. Você dá limites, cada idade precisa ter os seus limites, e eles querem limites, qualquer psicólogo aí fala, enfim. E o último, em inglês, eles falam de monitoramento, monitoramento, mas o ideal é a gente falar de acompanhamento. Monitoramento dá uma sensação que você está vigiando. Não, acompanhamento é você saber onde seu filho está, com quem está, que horas volta, para onde está. Então, a gente pegou essas habilidades parentais só para voltar e transformamos nos quatro As. Quatro As. O primeiro A é o atenção. E eu sempre falo o seguinte, hoje, o modelo de família que tem filhos pequenos na primeira idade, o pai e a mãe trabalham. Chegam em casa cansados, os filhos estão numa escolinha, e aí, quando o filho quer atenção do pai ou da mãe, por os pais estar cansado, dá um celular para ele brincar, põe num desenhinho aí, e mesmo quando o filho faz pergunta para o pai e para a mãe, e o pai responde de um jeito que ele não está prestando muito atenção no que o filho está perguntando. O que eu falo para você, Francisco, é que ele, e isso não eu falo, a pesquisa mostrou, que ele percebe subconscientemente, inconscientemente, alguma coisa do tipo assim, acho que eu não sou tão importante para os meus pais, porque eu estou aqui pedindo atenção para ele, e eles estão prestando atenção em outras coisas. Puxa vida! Claro que eu estou dramatizando essa forma para falar, mas é assim, quando o teu filho pede alguma coisa, para tudo, olha no olho dele, fala, filho, o que aconteceu hoje na escolinha? Conta para o papai e para a mamãe aqui que eu quero saber. E presta atenção. É simplesmente isso, é você prestar atenção principalmente no que seu filho está te falando, não importa a idade dele, porque ele vai perceber se ele é ou não mais importante para você do que outras coisas. E aí, dentro disso, Paulo, a gente percebe muitas vezes que essa necessidade de atenção da criança, quando não correspondida, começa a se transformar em outras atitudes, que muitas vezes são inadequadas, até na primeira infância, por exemplo, a criança começa a fazer birra, fazer coisas, um comportamento mais inadequado socialmente para chamar a atenção dos pais. E talvez isso também possa se refletir lá na frente, nesse momento de experimentação, companhias erradas, e acabar indo usar as drogas nesse tipo de sentido. Na realidade, a doença de dependência que é tão complexa, que é assim, a gente trabalha nesses quatro itens, mas que não te dá segurança 100%, que ele não vai ter dependência aqui. Sabe? Pode acontecer outros fatores aí. Mas é assim, a probabilidade, se você fizer isso, é menor. Então, por exemplo, o segundo A, é o que a gente chama de amor. E qual é o tipo de amor? Porque, às vezes, os pais acham que é amor, você dá tudo o que teu filho quer, é bater a mão na cabecinha dele quando ele faz algum erro, ou se o professor na escola dá uma chamada nele, vai lá brigar com o professor, não, com meu filho ninguém mexe e tal. Esse não é o tipo de amor que o filho precisa. O filho precisa de um amor exigente. Um amor que mostra assim, filho, tudo o que você fizer vai ter consequência. E a consequência vai ser em você, não em nós. Nós vamos estar aqui junto com você, do teu lado, mas a consequência vai ser feita. Não tem como a gente tirar essa responsabilidade. Então, você precisa ter responsabilidade nos seus atos, nas suas atitudes, pensar. E aí, Francisco, entro um outro ponto muito importante, que é o seguinte. Existem pesquisas mostrando que o córtex cerebral, que é a parte da razão cerebral, está se formando hoje, dos adolescentes, na faixa de 23, 24, até 25 anos. Ou seja, os pais têm que ser a razão do filho até essa idade. Então, não adianta falar, não, meu filho tem 16 anos, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é certo, ele sabe, não sabe. Ele não sabe. E, pelo contrário, ele vai estar desprotegido se vocês pais não estiverem sendo o cérebro complementar deles. É esse entendimento que serve. Por isso que o amor é o segundo ponto muito importante. O terceiro é o que a gente chama de acordos, que é os limites. Mas tem acordo em tudo. Olha, filho, horário para chegar, horário para sair, quanto tempo ficar fora, quanto tempo estudar, quanto tempo ficar no Playstation, quanto tempo ficar no celular, que é um problema hoje, como ficar com o quarto, arrumar o seu quarto, de final de semana, precisa ajudar com a cozinha, precisa limpar as coisas, não sujar tanta roupa. Ou seja, você tem que fazer uma série de acordos explicando, sem brigar, sem gritar, nada, falando que, se ele não cumprir o acordo, ele ou tem algum tipo de falta de um benefício que você daria, ou uma consequência. Simples. Então, olha, filho, você não cumpriu o que a gente tinha combinado. Então, na semana que vem, não tem saída, não tem balada. Você não cumpriu. Então, eu já tinha te avisado. E o quarto ponto é o acompanhamento. Que aí, é uma coisa muito importante, mas que tem que ser feito de um jeito muito amigo. Por isso, assim, com quem está saindo, quem são seus amigos, aonde você está indo, com quem você está ficando lá, como é que é o ambiente lá, sabe? Mas, se você tem uma comunicação boa, aí vai te, ó, puta, pai, cheguei lá, mas puta, balada era, tinha amigo louco pra caramba, tinha negocinho, sabe? Pô, eu saí com os amigos meus, tem um cara novo que entrou aí na faculdade, mas o cara está louco. Entendeu? Então, é importante que a gente faça. Eu sei que, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos e um de 16, os dois homens. Eu preciso fazer uma pergunta, tem duas ainda a fazer. Uma é em relação à questão de legislação. Precisamos aprimorar muito a questão de legislação ainda no Brasil, em alguns estados, ou estamos bem encaminhados? Na realidade, é o seguinte, existe um projeto de lei que foi feito pela Senatrede aí, que inclusive nós até disponibilizamos uma cartilha, mas é uma lei federal, que ela dá um baseamento. Na nossa opinião, o município, ele tem uma condição muito mais, está me fugindo a palavra, mas... Adequada. Adequada, porque ele conhece a realidade de se fazer alguns projetos de lei. por isso a importância de envolver o legislativo quando você faz uma prevenção. Então, por exemplo, vender bebida na rua, assim, em caixas de isopor, perto de jogos, tudo, não tem como você monitorar que o jovem mais novo vai beber ou não vai beber. Hoje já não acontece, tem a lei de 18 anos, mas você chega no supermercado, qualquer um compra, aí ninguém vai perguntar qual é a idade dele, não vai pegar a carteirinha, mas você tem que criar... Como aconteceu com o cigarro, entendeu, Francisco? Você vê que o cigarro, hoje, as pessoas até têm uma... Acho... As pessoas que fumam são marginalizadas pelas outras, entendeu? Porque não pode fumar dentro de um restaurante, não pode mais fumar dentro de bar, enfim. Mas existe uma... É o que a gente chama de advocacy. Muitos projetos de leis que podem ser desenvolvidos que ajudam na prevenção. Não ter, por exemplo, bares próximos de escola que ficam abertos à noite no horário que está, enfim. Uma série de coisas que tem que ser visto, pesquisado pelo município. O município é que entende como é a realidade dele. Não adianta você fazer uma lei federal e que ele impõe ela de cima para baixo. A lei federal, ela baliza, mas as leis municipais e estaduais é que tem que fazer o alinhamento para o seu próprio município. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você contasse um minutinho só porque o nosso tempo já está estourado aqui. Como foi o... Como que surgiu a ideia de realizar o Free Mind, o trabalho que vocês realizam hoje daquela história? Na realidade, o meu irmão Caçula mora em São Paulo e em 2012 ele foi abordado por uma pessoa em situação de rua e ele tomou um susto, ele achou que era um assalto e quando ele foi conversar com essa pessoa, era uma pessoa em dependência química de crack e um professor do ensino médio. E isso, na cabeça do meu irmão, foi um nó. Como é que uma pessoa que é formada, que é um professor, está na rua parecendo um mendigo? E aí ele começou a estudar a questão dessas pessoas em situação de rua, chegou em algumas entidades e através dessas entidades a gente também chegou no Augusto Cury, que é um amigo dele, e depois chegamos no Padre Haroldo, que fundou o Amor Exigente, e aí resolvemos fazer um congresso. Esse congresso foi em 2013, onde a gente discutiu o problema das drogas, foi a primeira vez que teve um congresso desse porte no Brasil, a partir daí a gente começou a fazer um congresso em 2014 voltado para a questão da prevenção, em 2015 também. E aí em 2015, como a gente tinha um convidado sempre internacional, que era o Tom Brown, que trabalhava no governo americano, num birô de narcóticos, que são, no governo americano existe quatro birôs de narcóticos, que é o DEA, que combate, o FBI que investiga junto com a CIA e o ENL, que é onde ele trabalha. E aí ele resolveu convidar a gente para um evento no México, que fundou uma grande organização chamada o ISAP, que ela é sustentada pela Organização dos Estados Americanos, Organização Mundial da Saúde, a ONU, União Africana, o Plano Colombo, o INL. E aí, a partir daí, eles começaram a criar capítulos nacionais e nós estamos junto com o capítulo nacional do ISAP, que a ideia do ISAP é fazer um grande networking mundial para a troca de informações e concursos de capacitação através dos currículos universais. Bom, perfeito, Paulo, muito obrigado por participar com a gente aqui, por todas essas informações. Muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou, chegamos ao fim dessa edição, lembrando sempre que somos emissora pública e, por isso, o que a gente faz aqui é tratar de temas de interesse público. Hoje foi mais um perfeito exemplo. Cuide-se e cuide da sua família, principalmente do seu filho. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.